A gente está em uma trilha que leva a cascata da Forqueta, no município de Maquiné, no distrito da Barra do Ouro, gente, tá? Agora eu vou filmar o caminho. Ó, pessoal, agora eu vou, vocês vão fazer uma parte da trilha com a gente. É... A gente já caminhou, é uns 15 minutinhos da estrada, né? Da estradinha de chão. Agora, se vocês perceberem lá no fundinho, já dá pra ouvir... Ui! Já dá pra ouvir o som da cachoeira. Aqui tem... Aqui já tem um rio, só um pouquinho, Maná. Ó, eu vou filmar um pouquinho do riozinho aqui. Gente, olha o que é a beleza deste lugar. Olha lá os detalhes da pedra, não sei se vocês conseguem ver. Depois na edição eu posso dar um zoom, pra vocês verem os detalhes da pedra. Olha... É muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Vamos seguir agora na trilha. A nossa guia tá indo lá na frente. Ela sabe tudo dessa trilha. Ela sabe tudo. Se criou aqui nessa região, né? Porque o pai dela tem um sítio ali na Barra do Ouro, né? A gente já mostrou. Então... Mas essa cascata aqui, ela nunca tinha vindo. Porque ela é bem retirada mesmo. É bem longe, né? Bem dentro mesmo, em cima do morro. Agora eu vou parar de filmar e quando ela chegar lá na cascata eu volto. Gente, é... é difícil. Eu tô meio sem ar. Eu queria mostrar pra vocês o tamanho dessa pedra. Não sei se vocês vão ter dimensão do tamanho dessa pedra que a gente encontrou no meio da trilha. Agora eu vou deixar em silêncio um pouquinho pra ver se vocês conseguem ouvir o barulhinho do rio. Deu pra ouvir? Acho que a gente tá perto. Tomara. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos na cachoeira, pessoal. Nossa, é muito... Complicada. A trilhazinha a mais é muito bonita. A gente tá numa época de seca. Eu vou subir aqui pra vocês verem. Então, não tá muito forte, né? Agora vocês terem a dimensão da altura dessa cachoeira. Tem bastante gente aqui até, porque... Levando em consideração que é longe, né? Pra chegar aqui. Eu vou ter que tomar um banhinho, né, gente? Porque eu tô suando. Tem até uns cachorrinhos lá. Muito lindo. Aqui é o leito do rio, assim. Então, pra vocês terem uma ideia, ó... Como tá pouquinho. Ó. Tá bem seco. E ali é a trilhazinha que a gente subiu. Aqui é a pedra também. Aí é tudo muito lindo aqui. Muito lindo. Bora tomar um banhinho de cachoeira, né? Agora... Cheguei mais pertinho aqui. Tô filmando o pessoal tomando banho. Gente, olha que é aquele cachorro. Acho que é um golden. Coisa mais querida. Ó, gente. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Ó. Vou tentar subir. Ai, é muito alto. Muito alto. E como a gente já deve estar quase meio-dia... O sol tá muito forte. Eu vou me molhar um pouquinho, porque eu tô com muito calor. Gente, tô indo aqui na cascatinha. E olha só, lá tem uma caverna. Olha que legal a caverna. Meninas, não fica olhando o moço, tá? Olhem só pra caverna. Aliás, o que não falta aqui são moços bonitos, né, gente? Olha só. Olha só, moços bonitos. Olha só, moços bonitos. Eu não gosto muito grudos. 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 Eu não gosto grudos. Eu não gosto grudos. Aqui, ó. Assim, um cachorrinho nadando aqui agora, que eu queria que vocês virem. Mas o cachorrinho... O cachorrinho... Saiu. Se ele voltar, é um fio. Gente, que amor o cachorrinho nadando. Cachorrão. É um cachorrão. É um golden. Olha que coisa bonitinha. Ele tá se divertindo aqui. O Maido tem que se apoiar na corda. A pessoa não consegue subir. Vem, mulher. Ai, meu Deus. Eu já tô aqui há 15 minutos esperando ela. Ai, que mentirosa. 15 minutos.